Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje é aula de História. Isso mesmo, Natureza e Sociedade da disciplina de História. Em História, nós estamos aprendendo sobre Minha Família. E hoje nós temos um novo conteúdo relacionado a esse mesmo conteúdo, certo? Mas antes da gente começar a cantar a nossa aula, a ter a nossa aula, nós vamos iniciar com a nossa canção do dia, porque é muito importante a gente iniciar o dia cantando, se divertindo, se alegrando, certo? Para as nossas aulas que virão pela frente ainda durante a semana, certo? Então vamos lá. Quero ver você cantando juntamente comigo, se divertindo, relaxando, porque já já temos nosso conteúdo para você aprender e ficar ainda mais inteligente. Vamos lá, juntamente comigo. Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana, olá, coleguinhas, olá, infante e os cinco, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana, olá, coleguinhas, olá, infante e os cinco, como vai? Muito bem, olha aí, cantamos a nossa canção do dia e agora nós vamos para a nossa aula de hoje, certo? A tia Luana vai colocar aqui o nosso slide, olha aí, vamos lá, natureza e sociedade, infantil 5, data 19 de maio, professora Luana, vamos ver. Olha aí, olha aí o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje vai falar sobre diferentes famílias, olha aí, vai continuar falando sobre a família, né? Nós falamos sobre a nossa família nas aulas passadas, agora nós vamos falar apenas sobre diferentes famílias, porque nós sabemos que as famílias são totalmente diferentes umas das outras, nem todas as famílias são iguais. Se você observar aí na primeira imagem, você consegue ver uma família antiga, olha aí, a mãe, o pai e todos os seus filhos. Olha aí, essa família tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filhos. Eita, Tia Luana, oito filhos era, porque antigamente a economia não era tão cara, não custava as coisas tão caro, não é? E então as pessoas antigamente tinham filhos, tinham vários filhos e conseguia sustentar todos, diferente de hoje em dia, que a família tradicional, ela é uma família simples, com poucas pessoas que compõem dentro de casa. Por exemplo, olha aí, a primeira imagem é uma foto antiga, não é? Em preto e branco, não é colorida, porque é uma coisa antiga, de antigamente, de muitos e muitos anos atrás. Já se você olhar para essa família aqui embaixo, é diferente. A foto foi tirada, está tudo colorido, a gente consegue ver o tom das roupas, o tom de pele, não é? E essa família, ela tem oito filhos? Não. Temos a mamãe, temos o papai e aqui temos dois filhos, que é a família tradicional de hoje em dia. Então, essa aula é para a gente mostrar como as famílias são diferentes umas das outras. Tem família grande, tem família pequena, tem família que não tem todos os familiares por perto, certo? Vou mostrar algumas para vocês já, já. Tem assim, ó. Família tradicional. Essa aqui é a família tradicional. Ela é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Exatamente a mesma imagem que eu mostrei aqui, ó. É a família tradicional. Não tem pai, mãe, aí cinco filhos, sete filhos, oito filhos, não. No máximo, três, quatro filhos. Olha aí, aqui tem dois filhos, né? Não tem vovó, é uma família tradicional, que apenas em uma casa mora quatro pessoas. A mamãe, o papai e os seus filhos, certo? E com o passar dos anos, a família tradicional não foi sendo a única a ser formada. Olha aí. A família tradicional foi formada, não é? A mãe, o pai e os filhos. Mas aí, ao decorrer dos anos, ao passar dos anos, a família tradicional não virou totalmente tradicional. Houveram outras formas. Por exemplo, a mãe, que só mora com a filha ou com o filho, não tem pai. Aqui do outro lado, o pai que mora com os filhos, não tem mãe. E as crianças que moram com os avós, os netos que moram com os seus avós. Às vezes, não tem pai, não tem mãe, mora com os avós, certo? Olha aí. Então, viraram também, a gente pode se dizer, que viraram também uma família tradicional. Por quê? Porque é o que tem hoje em dia, certo? A família tradicional era pai, mãe e pai, mãe e filhos. É a família tradicional. Mas isso foi mudando ao passar dos anos. Agora, é a mãe com o filho, o pai com o filho, ou os avós com os netos. Isso tudo virou uma família tradicional, certo? Meus parentes, membros da família, do pai e da mãe. Olha aqui. Essa é uma família enorme. São os parentes, certo? Família é aquelas pessoas que moram com você. Família. Papai, mamãe, seus irmãos, né? Tem os avós, tem avós que também moram com o papai, a mamãe e você. É a família, aquele convívio ali todos os dias, certo? Ah, tia Luana, e o restante das pessoas? O meu tio, a minha tia, o meu primo, a minha prima. São parentes. São pessoas da sua família, mas são apenas parentes. Não tem aquele convívio com você, certo? Vamos mostrar alguns. Olha aí. Avô, avó, tio, tia, primo, prima, sobrinho, sobrinha, bisavô, bisavó, neto e neta. Isso são alguns dos parentes que existem na família. A família é a raiz de quem somos. Representa o amor que recebemos e a alegria do que vivemos. Olha essa família. Os parentes possuem o mesmo sobrenome que o seu. O que é o sobrenome? Tem o seu nome. Vamos dar um exemplo. É Maria Santos Oliveira. Maria Santos Oliveira. Um exemplo. Maria Santos Oliveira. Maria é o nome. Santos Oliveira é o sobrenome. Né, Catiolona já explicou pra vocês. Então, Santos Oliveira é o sobrenome. Então, por exemplo, Santos foi herdado do, foi herdado da mãe e Oliveira foi herdado do pai. Um exemplo, certo? Maria é o nome. Aí, Santos foi herdado da mãe, da família, dos parentes, da mamãe. E Oliveira foi herdado dos parentes do papai. Certo? Isso é o sobrenome. Os parentes possuem o mesmo sobrenome. O que significa, o que caracteriza aqueles, os parentes da nossa família, certo? Os nossos avós são os mais sábios membros da família. E nos ensinam muitas, 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 muitas coisas. Certo? Como, Tia Luana? O avô e a avó tem o cabelinho branco. Se não tem o cabelo totalmente branco, tem um pouquinho branco. É mais idoso. Já viveu todo o ciclo da vida. Que nem a gente aprendeu dos seres vivos. Nasceu, cresceu, reproduziu e envelheceu. Então, teve todo esse processo. O vovô e a vovó nasceram, foi crescendo, virou adulto, teve seus filhos, que são pais de vocês. E depois envelheceu. Passou por todo esse processo por muitos anos. Então, os avós, eles são os mais sábios. Eles são os mais inteligentes. Eles aprenderam muita coisa. E é sempre bom ouvir os conselhos dos nossos avós. Certo? Nas famílias, podem existir pessoas que não tenham o mesmo sangue, mas que se amam e se respeitam. Olha aí. Nas famílias, podem existir pessoas que não tenham o mesmo sangue. Como, Tia Luana? Tem crianças que são adotadas. Na próxima aula, a Tia Luana vai falar bem sobre essas crianças serem adotadas. Certo? Mas tem crianças que são adotadas. Olha aí esse menino. Esse menino é um menino moreninho. Olha aí. Ele é moreno. E aqui, ó. Essa mulher, ela é branca. E o marido dela também. Eles são um casal. Eles são brancos. E eles não tiveram filhos ou não quiseram. E acabaram adotando, adotaram, ó. O menino moreninho. A cor da pele é diferente. O sangue que tem por dentro não é o mesmo. Mas o amor, o respeito é sempre o mesmo. Certo? Membros da família. Olha aí. Avô. O avô, cada criança, cada pessoa, tem dois avôs e duas avós. Certo? Ah, Tia Luana, mas eu só conheço um. Talvez, né? Já virou uma estrelinha. Já fui morar no céu. Ou mora muito longe. Certo? Mas todo mundo tem. Por quê? Porque o papai tem mamãe e papai também. Que é o seu avô e sua avó. E a mamãe também tem uma mãe e um pai diferente. Que também são seus avós. Então, você tem dois avós. Duas avós. Um do pai e uma da mãe. E dois avós. Uma da mãe e uma do pai. Ok? Então, avô é o pai da minha mãe ou o pai do meu pai? E a avó é a mãe da minha mãe ou a mãe do meu pai? Tio e tia. Os tios ou as tias, eles são irmãos ou irmãs da mamãe ou do papai. Por exemplo, a sua mamãe, ela tem uma irmã. Então, ela é sua tia. Se você tem uma tia, é porque ela é irmã da sua mamãe ou irmã do seu papai. Se você tem um tio, ele é irmão da sua mamãe ou irmão do seu papai. Viu pra entender? Tem também os primos e as primas. E o que são esses primos e essas primas? São os filhos. São filhos dos seus tios, do titio e da titia. O titio e a titia tem um filho ou tem uma filha? Eles são seus primos ou suas primas. Certo? E agora nós vamos ver alguns tipos de família, certo? Olha aí. Vamos ver algum tipo de família. Ok? Olha aí. Família. Primeiro, olha aí. A primeira família. Essa família é uma das tradicionais, ó. Uma mamãe. Perdão. Um papai, uma mamãe e uma filha. É uma família pequena. Papai, mamãe e filha. Família pequena. Agora, olha essa família. Ela é diferente, não é? É o papai, um filho e uma filha. Não tem mamãe. Certo? Então, aqui, nessa primeira família, O papai e a mamãe cuida da casa e cuida do filho. Já aqui só tem o papai para trabalhar e para cuidar da casa e para cuidar dos filhos. É um tipo de família também. Aqui tem a mamãe e os filhos. Somente a mamãe que trabalha, cuida da casa e cuida dos filhos. Certo? Aqui nós temos o papai, o papai, a mamãe e os filhos. Aquele primeiro era apenas um filho. Aí, nesse daqui, são dois filhos. O trabalho, o cuidado, o amor tem que ser maior. Certo? Então, papai, mamãe e filhos. E essa família, olha aí. Essa família tem uma vovó, um papai, uma filha, uma mamãe e um vovô. Então, essa família, até agora, é a maior de todas que nós vimos. Certo? Por quê? Porque tem cinco pessoas. Tem um vovô, tem uma vovó, tem o papai, a mamãe e o filho. Essa família é maior. A família é quem mora com a gente. Então, olha, essa família não mora apenas o pai, a mãe e a filha. Mora o pai, a mãe e a filha e mora os avós também. Certo? Adivinhe quem é. Vai ter uma frase. A tia Lona vai ler e você vai tentar adivinhar. Se é mamãe, se é papai, se é vovô, se é vovô, se é irmãos. Ok? Escuta bem. É companheiro e amigo. Passa o dia a trabalhar. Passa o dia a trabalhar. Sempre arranja um tempinho para comigo brincar. De novo. É companheiro e amigo. Passa o dia a trabalhar. Sempre arranja um tempinho para comigo brincar. Quem será esse? É companheiro. É um homem. E amigo. Passa o dia a trabalhar. E sempre arranja um tempinho para comigo brincar. Você já sabe? Então, quem é? Você pode me dizer? Então, vamos ver se é papai. Isso. Olha aí o papai. Ele, como diz aqui, ele é companheiro e amigo. Ele passa o dia a trabalhar. E também diz que ele sempre arranja um tempinho para brincar com o seu filho. Certo? Olha aí. Que legal. Vamos ver outra frase? Vocês querem ver? Então, vamos lá. Já viveu tantos anos, histórias tem para contar. Jeito tranquilo e bondoso, tem muito carinho para dar. Já viveu tantos anos, histórias tem para contar. Jeito tranquilo e bondoso, tem muito carinho para dar. Ele é tranquilo e bondoso. É um homem. Hum, você já sabe? Então, diz para mim. Vamos ver? O vovô. Isso. Olha aí. Ele é tranquilo. Ele é bondoso. Já viveu muitos anos. Tem muitas histórias para contar. Que legal, não é? E muito carinho para dar. Vocês querem ver o próximo? Já vimos o papai. Que é companheiro e amigo. E já vimos o vovô, que é tranquilo e bondoso. Querem ver o próximo? Vamos lá. Ela é muito querida. Gosta de me ajudar. Conforta-me. Protege-me. Perto dela. Quero sempre ficar. Ela é muito querida. Gosta de me ajudar. Conforta-me. Protege-me. Perto dela. Quero sempre ficar. Quem é essa mulher? Ah, olha aí. A mamãe. Muito fácil. É a mamãe. A mamãe, ó. Ela cuida. Ela protege. Ela ama. E a gente sempre. Quem está pertinho da mamãe. Não é mesmo? Porque a mamãe é maravilhosa. Então, vimos o papai. Vimos o vovô. E vimos a mamãe. Vamos ver o próximo. Seu cabelo é macio. E quanta ternura no olhar. Faz cafuné. Dá carinho. Tem muito amor para dar. Seu cabelo é macio. E quanta ternura no olhar. Faz cafuné. Dá carinho. Tem muito amor para dar. Quem deve ser essa? E sua vovó, ela tem um cabelo macio. Ela é calma. Ela gosta de dar carinho. De dar amor. De dar atenção. E olha aí. Tá muito fácil. São os irmãos. Muito bem. Página de explicação. Diferentes famílias. Todos nós temos família. Como é bom ter família. Uma família pode ser diferente da outra. Observe as cenas e converse com seus colegas sobre as diferenças entre a família de antigamente e atual. Como eu falei para vocês e mostrei nas imagens. Hora da nossa atividade. Observe as imagens dessas famílias. Aqui é a família de Alice. E aqui é a família de Lara. Pinte a quantidade de quadrinhos de acordo com a quantidade de pessoas de cada família. Primeiro, família da Alice. Ó, o quadrinho. Quadrinhos rosas. O nome aqui, rosa. Família de Alice. Conta quantas pessoas tem e pinta a quantidade de quadrinhos. Contando com o bebê, tá? No total. Depois, nos quadrinhos azuis. Lara. Família de Lara. Conta e escreve. Conta também com a Lara e conta também com a Alice. Certo? Qual das duas famílias tem menos pessoas? A da Alice ou a da Lara? Marca um X na resposta correta. Pesquise em revistas ou desenhe diversos tipos de família. Você pode procurar em revistas, em livros e colar. Ou você pode desenhar. Desenhe uma família só com a mãe e os filhos. Uma família só com o pai e os filhos. Uma família tradicional com pai, mãe e filhos. Família com os avós e os netos. E assim, são diferentes famílias, ok? Olha aí, encerramos a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!